Olá, o Hora da Boia está no ar. Vamos para as principais notícias desta quarta-feira, 19 de agosto. Graças ao apoio dos sindicatos, companheiros da CBFA conquistaram o PLR. A primeira parcela será paga ainda neste mês. Além disso, os trabalhadores também conquistaram a renovação da Convenção Coletiva, referente ao período de 2019 e 2020. A CBFA faz parte do Grupo 10, que não negociou acordo coletivo na campanha do ano passado. Notícias como essas reforçam a importância da organização para o avanço nas reivindicações. Estudo do Diese mostra que a pandemia mudou o contexto de negociações coletivas. Segundo o levantamento, de março até junho foram registrados 7.398 acordos coletivos. Mais da metade se refere a cláusulas relacionadas à Covid-19. A maior parte dessas cláusulas foi negociada pelos setores de serviços com 43% e da indústria com 41%. Neste momento, garantir a adoção de medidas de segurança e proteção dos empregos realmente é fundamental. O assunto agora é Covid-19. Em 24 horas, o novo coronavírus provocou a morte de 1.352 pessoas, somando 109.888 vidas perdidas. O número total de casos chegou ontem a 3.407.354. Os dados foram divulgados ontem pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Na região, Carapicuíba tem 6.308 casos e 249 mortes. Santana de Parnaíba, 2.271 casos e 85 mortes. E Itapevi, 2.383 casos e 196 mortes. Então, os cuidados têm que ser redobrados. Se cuide, cuide da sua família, dos seus amigos, de quem você ama. Um importante gesto de solidariedade, as centrais sindicais declararam ontem, em nota conjunta, total apoio à greve dos trabalhadores nos Correios. A greve é contra a privatização, a falta de diálogo dos Correios, contra a precarização do trabalho e em protesto contra a negligência com a saúde dos trabalhadores durante a pandemia. Segundo a federação da categoria, foram retiradas 70 cláusulas com direitos como o adicional de 30% de risco, vale a alimentação, extensa maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, toda a força na luta dos companheiros. O Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você. Fique bem e até amanhã.